Opa, opa, Nael pegou o First, Nael pegou o First, muito rápido, muito rápido, eu já tava online aqui, lutando pra pegar o First no celular, e bugou e eu não peguei Nael, eu ainda não vou começar o Drakengard hoje, mas eu vou começar semana que vem oi oi Se isso daí tivesse cabo, dá pra você escutar? Eu sei, você já me falou mais uma vez, eu fico muito triste, mas infelizmente eu não tenho fones com cabo Isso é uma coisa muito antiga Não, é não? É sim, eu não vejo ninguém usando Eu uso Celular? Ah, mas eu não uso nem fone do celular Ah, mas aí... Eu uso no PC também A última vez... Ah, não faz tanto tempo assim Eu tô te ouvindo com delay Sim Isso é bem estranho, inclusive Eu não consigo mais te ouvir Você não consegue Você pode bloquear sons Eu te ouço só na stream agora Então tu vai me escutar sempre com delay Sim Meu Deus Que horror Tô bem só jogando, literalmente usando o fone de cabo agora Viu? Viu? Não, eu uso o fone para o cabo Nossa, a nua vai sentar longe de mim Para escutar Tipo, na real Vamos escutar só no fundo Do fundo É, mas... Entendi É que eu consigo ver melhor, né? Eu tenho Quer dizer que daí tu consegue... Daí tem a cor vermelha Que daí tu consegue ver melhor Tem a cor vermelha aqui? É diferente daqui Que tem a cor verde Porque daí daqui tu consegue ver de perto Minha parede Eu sou o melhor Olá Faleu Eu deu piada do verde já Ah não, eu ia fazer piada do verde Eu devia ter vindo daqui com um cavalo Ah não Ih, mudou o zap Mas isso só pra ganhar XP, né? Eu sei o que Sim, pô sabe Quer dizer que tava assim o verde pra verde perto, é Sinto. 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 Tem que ter aqui. O que eu tinha falado antes? Sinto. 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 Ah, não saiu no meu microfone? Não, não. A gente pode falar que é trabalho EAD, mas não pode falar stream EAD. É porque o trabalho EAD é o emprego e a distância. É, stream EAD, é, stream é a distância. Stream? Stream. Stream. Tá, eu vou aceitar só porque foi brinco aqui. Tchau, tchau. Tem. Tem algo faltando. Inclusive tem... Tinha um baú pra lá. Mais pra cima? o que é que é aquilo e aqui é onde eu comecei eu ia te perguntar o que que tu tava jogando na hora que era eu odeio o Nier Automata tem uma missão que tu tem que platinar o jogo pra fazer a missão tem que platinar por platinar, assim, tu tem que pegar todos os finais pra poder ver o final certo um negócio assim também, né, pra ver o final verdadeiro tentando platinar, coragem não coragem ai velho, meu na logica ta suado, cara meu na logica ta pegando pra direita deixa eu ver se consigo aumentar a zona de mortes de algum jeito e aí 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 Eu... eu tentando calibrar o negócio? Oh, você pode me der a tua, né? Já, agora vai Agora foi Agora eu não vou pro lado sem querer Isso, já consegui! Só faltar os finais piada, tô jogando Persona 5 também Seu antológico. Caramba, eu vou chamar de antológico. Ah, sabia. Sabia que tinha algum segredinho. O jogo estava de segredinho. O jogo estava de segredinho. Meu Deus. O Link deu um chutinho na parede. O que é que aconteceu? Que... Ah, o arco. Vou com raiva. Vou se derrubar. Matando aqui, né? É. Eu estou de segredinho, né? É... É... Tá fazendo... Ah, tá fazendo um nome pra cara. Eu esqueci aqui. Ah, não! Bum! Eu tava dizendo que eu esqueci que gasta estamina só insistir na sua delta. Tá fazendo... Tá fazendo... Só não sei se valem as flechas pra eles. Tá fazendo... Tá fazendo... Não precisa ser Tá bem do meio. Não, não precisa ser bem do meio. Tá fazendo... É... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa tem lá E aí 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 eu acho que eu vou em daqui E a gente pegou uma faixa. Faltando só ali, eu acho. Vai embaixo. Faltando só ali. Faltando só ali. Faltando só ali. Basta aqui. Faltando só ali. Não faz um ter de mais. Tá, faz uma certa diferença, mas não sei se é diferença o suficiente. E eu acho que não tem recompensa nenhuma por fazer isso que eu fiz. Fui tapeado. Fui tapeado mesmo. Fui tapeado mesmo. Me sinto muito tapeado agora. Que maldade. Vai até a fim do poço. Por que tem lá embaixo? Eu acho que tem nada lá embaixo. Ha, mas tem. Não, não tem nada. Acho que tem esse poço aí como ao baixo. Brincar com os nossos sentimentos. Brincar com os 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 sentimentos. Obrigado.